Um reconhecimento àqueles que contribuem com a cultura do nosso país é a Ordem do Mérito Cultural, que premiou nesta segunda-feira, Dia Nacional da Cultura, pessoas, grupos artísticos e instituições. Ao todo foram 41 premiados e o grande homenageado desta edição foi Luiz Gonzaga, que completaria 100 anos. A cerimônia da Ordem do Mérito Cultural marca as homenagens ao Dia Nacional da Cultura, comemorado nesta segunda-feira, dia 5 de novembro. Data do aniversário do jornalista Rui Barbosa. A Ordem foi criada para homenagear quem contribui com a cultura do país. A escolha é feita por uma comissão técnica e qualquer pessoa pode indicar alguém ou uma instituição para ser homenageada. Este ano foram 41 premiados, entre eles a ministra da Cultura, Marta Suplicy. No evento, ela falou dos desafios da cultura no Brasil. Sendo aprovado o Vale Cultura, o empregador vai poder dar, através de incentivo fiscal, 50 reais para o empregado, que vai usar no que ele quiser. Isso é muito bom, ele vai decidir o que ele quer comprar. Também receberam o prêmio personalidades como o presidente do Senado, José Sarney, e artistas como Elba Ramalho, Marieta Severo e Alceu Valença. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou que é fundamental reconhecer quem contribui para o crescimento e para a construção da cultura brasileira. Com a comenda que entregamos hoje, traduzimos em justo reconhecimento o papel desses artistas e criadores que nos honram. Somos plurais em nossa cultura e temos o dever de continuar a sê-lo. A cada edição, o nome é homenageado. Este ano foi a vez de Luiz Gonzaga. O Rei do Baião completaria, em 2012, 100 anos. Nós somos todos herdeiros de Gonzaga. Sendo nordestino ou não, qualquer cantor, compositor brasileiro tem como Gonzaga uma referência. Que prazer, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, pé de meu gado, morreu de sede em meu alasão.